Quem não votou nas últimas três eleições e não justificou a ausência, pode enfrentar problemas. Retirar o passaporte, abrir conta em banco, os cargos públicos que podem ser tanto vestibulares nas universidades federais e estaduais, quanto também o concurso público para cargos e carreiras. Em Uberlândia, dos mais de 444 mil eleitores, a Justiça Eleitoral cancelou 18.923 títulos e outros 2.439 estão suspensos. Dentre os 445 mil eleitores aptos, tem quase 19 mil eleitores cancelados. É um índice alto, realmente o eleitor, e a maior parte é por não voto. O prazo para acertar as contas com a Justiça Eleitoral para essas eleições terminou em maio deste ano. O cadastro está fechado. A pessoa teve até 9 de maio para regularizar a sua situação. No caso do não voto, ele viria até a Justiça Eleitoral, pagaria a multa pelos três turnos não votados, e a gente faria uma revisão na inscrição dele e regularizaria. Isso até 9 de maio. O eleitor que não regularizou isso, ele não tem como votar. O título é cancelado e vai ficar até a pós-eleição. Casos de títulos cancelados são comuns. Um exemplo de uma pessoa pública que tem o título cancelado é o cantor Bruno, da dupla Bruno e Marrone, que apesar de morar em Uberlândia, o título dele é de Goiânia, ou seja, ele não vota em Uberlândia, apesar de estar morando aqui. Ele ainda não transferiu o título dele e, mesmo que tivesse transferido, ele não poderia votar, porque o título dele está cancelado, porque ele não compareceu a três chamados da Justiça Eleitoral. Então, vamos lá.